Olá! 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 Sejam bem-vindos! Mais um estudo prodigalizado pela Casa de Kardec. Que os bons espíritos possam nos abençoar, nos envolver, nos inspirar em mais um encontro, Iluminação, Evangelho da Razão. Episódio de número nono. Esforço próprio. Esperamos que tenhamos momentos agradáveis numa aventura em torno da mensagem do Evangelho. Uma tarefa bendita. E que possamos aprender, apreender aqueles recursos que serão disponibilizados pelos nossos amigos espirituais. Que seja um instante de troca de experiência e que possamos chegar ao término do encontro, felizes em paz, nos domínios do coração. Pois bem, nós vamos dar prosseguimento ao estudo que estamos realizando em torno da passagem do Evangelho intitulada O Precursor João Batista. Estamos trabalhando com o Evangelho de Mateus no seu capítulo 3º versículo 1 a 12º Nós vamos fazer a leitura convidando vocês para nos acompanhar com a Bíblia em mãos ou se não estiverem com ela eu vou disponibilizar em tela. Sugiro que o manuseio se faça uma vez que estamos sendo estimulados para fazer os nossos estudos de uma forma individual ou com os nossos pares com os nossos amigos, familiares porque o objetivo do Iluminação nosso encontro Evangelho da Razão além de nos atender aqueles que estão acessando o canal Gênes vocês que estão conosco na sala virtual também é criar um ambiente terapêutico e de estudo e no que remonta ao método da interpretação dos textos usando a chave da doutrina espírita é que a gente possa levar adiante a proposta realizando possivelmente com seus familiares no Evangelho Semanal ou com os grupos nas casas espíritas ou quem sabe nas plataformas da internet nas salas virtuais com isso não temos a pretensão de trazer nada pronto o trabalho não é engessado é um convite para que ele seja adequado às necessidades portanto tenho pra mim que quando a gente aprende algo de bom o dever é compartilhar com aqueles corações que são da nossa responsabilidade ou que são os nossos amigos no caminho então nós vamos trabalhar hoje o tema o esforço próprio dando continuidade ao tema da semana passada que foi raça de vibras passagem de João Batista que vai nesse momento da mesma dialogar com os fariseus com os religiosos com os intelectuais ou com o nosso movimento íntimo intelectualizado ou intelectualizante que precisa de se libertar para operar em nível de virtudes de inteligência racional emocional e não criarmos as dificuldades para impedir a manifestação da luz com isso nós vamos agora oferecer a leitura e depois que fizermos a mesma do versículo primeiro ao doze nós vamos nos situar no versículo que foi iniciado no último encontro então sem delongas e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse vós do que clama no deserto preparai o caminho do Senhor endireitai as suas veredas e este João tinha seus vestidos como pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre e então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão e eram por ele batizados no Rio Jordão confessando seus pecados e vendo eles muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo dizia-lhes raça de víboros quem vos ensinou a fugir da ira futura produzir pois fruto dignos de arrependimento e não preso mais de vós mesmos dizendo temos por pai Abraão porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão e também agora está posto o machado a raiz das árvores toda a árvore pois quem não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo lançada no fogo e eu em verdade vos batizo com a água para o arrependimento mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu cujas alparcas não sou digno de levar ele vos batizará com o espírito santo e com o fogo e por fim em sua mão tenha pá e limpará a sua eira e recolherá no celeiro seu trigo e queimará a palha com o fogo que nunca se apagará pois bem meus queridos queridos amigos queridas irmãs nós agora vamos fazer a leitura do versículo trabalhado na última semana vamos lá vamos ao versículo de número de número 7 vou disponibilizar agora e vendo eles muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo dizia-lhes raça de víboras raça de víboras quem vos ensinou a fugir da ira da ira futura pois bem nós trabalhamos no último encontro recapitulando até a metade do versículo e vendo eles muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo trabalhamos aspectos que remontam aos fariseus sob ponto de vista do que eles representavam então eles pertenciam aos últimos aceitas derivadas da arraigada tradição que reinava no seio do povo judeu então dialogamos sobre tradição sobre dogmas falamos dos movimentos da retaguarda das propostas heteronomas dos cárceres que as interpretações sugeriam a definir uma reflexão religiosa que sugeria a fé cega que naturalmente ela traz consigo medo culpa porque ela premia e ela repreende então esse era o método do mundo antigo que os fariseus também representavam apoiados nas escrituras apoiados sempre na fé presa a textos esta é a característica da fé ortodoxa o que está na letra é lei fora isso é interpretação e não tem consideração isso é muito importante bom mas também falamos sobre costumes dissolutos ou seja orgulho e uma excessiva ânsia de dominação os intelectuais dessa época acreditavam ou diziam acreditar na providência na imortalidade na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos mas dentro de um sistema doutrinário que satisfazia muito mais as questões de ordem restritivas sociais políticas do que na verdade é a proposta da filosofia nos seus pontos primários ou seja como nasceu pura sugerindo que os seres nos desprendamos exatamente das coisas que nos vinculam à terra por isso estamos aqui precisamos da reencarnação temos que trabalhar com as influências do corpo da matéria que impactam sim então nosso espírito é chamado para atender as demandas do corpo preservação instinto perpetuidade e dentro desse mecanismo como os animais existe o prazer alimento saciedade necessidade de repouso tudo isso traz bem estar fisiológico estamos na terra para desenvolver faculdades do espírito razão a inteligência as faculdades da vontade da imaginação que dialoga com o belo com a arte enfim que nos oferecem percepções que sugerem sensações boas então nós vivemos dentro desse plano dual a satisfação do corpo e o atendimento ao espírito quando materializados ou seja quando damos mais atenção as coisas do do prazer da paixão naturalmente nós deixamos de atender as necessidades do espírito quanto mais primitivo quanto mais atrasado é o espírito mas ele estaciona nesse movimento do animal então somos animais políticos numa expressão utilizada por aristóteles muito legal animais políticos que ele quer dizer que nós nos movimentamos dentro dessas projeções ainda mais vinculadas ao corpo ao atendimento ao primarismo e quando exageramos perdemos a medida nós causamos problemas de ordem moral e vamos sentir sofrer as repercussões então o diálogo com os fariseus e os saduceus é o diálogo com aquela metodologia utilizada na antiguidade para domar as paixões porque as religiões pregavam que precisamos trabalhar a virtude para recuperar o dano causado pelo pecado pois somos filhos do pecado nós somos filhos resultados de uma opção de adão de adão e eva no paraíso não foram expulsos então a nossa geração paga esse preço essa é a concepção da queda caim matou abel nós somos filhos deste movimento social desta família nasce um terceiro filho sete então nós temos qual filiação nós somos filhos de caim ou somos filhos de um novo filho sete uma vez que abel foi morto então o diálogo com o evangelho ele está apontando para um início de um processo que já é estartado dentro de um plano de imperfeição então nós somos filhos da imperfeição vocês me entendem ou nós somos espíritos criados simples e ignorantes que vamos começar do zero a evolução aprendemos em espiritismo que começamos do zero vamos dizer assim simples e ignorantes então que história é essa de adão e eva na verdade é uma história figurada que fala exatamente do nosso despertar consciencial e não o início da nossa evolução porque o espírito vem estagiando desde a mônada que se vincula na matéria na nossa concepção atual no reino atômico posteriormente ao reino mineral vegetal animal atingindo as fases ominais que são várias então temos o homem mais primitivo e o homem intelectual o homem espiritual que é a nossa meta então são etapas então o diálogo com os fariseus ele tem muito o que dizer mas sobre o ponto de vista íntimo também vamos trabalhar os aspectos que envolvem o nosso excesso de zelo agora vamos trabalhar em nível íntimo para reconectar nós criamos movimentos sofisticados ortodoxos enrijecidos como vocês gostam de falar engessado e fechamos possibilidades para despertar da consciência ou seja trabalhar sem preconceito com pureza de alma pronto para aprender para ouvir os sentidos ou sinais verificar uma nova lição ressignificar a vida sem rigidez então nós criamos impedimentos do ponto de vista íntimo nós somos e foi o que trabalhado no último encontro nós somos esses fariseus sem perceber nós agimos tal qual então o fariseu e a necessidade de renovação é íntimo o assunto o evangelho é um mergulho profundo nas águas da intimidade você não estuda o evangelho para o outro quando você faz uma leitura no evangelho na sua casa todos reunidos à mesa você lê a matéria para o outro ou para você mesmo geralmente a gente fala assim poxa essa mensagem tocou o meu coração você não diz assim está vendo fulano não isso é um equívoco grave sério que precisa ser revisto porque senão nós vamos agir conforme os fariseus novamente porque esse processo é cíclico vira e mexe a gente está voltando no passado e tendo o mesmo comportamento pois bem nós trabalhamos a questão do batismo vocês vão se recordar você que estiver está assistindo o vídeo acesse o playlist do canal Gênesis que vocês vão encontrar os estúdios na sequência mas agora eu quero partir para a segunda etapa do versículo raça de víboras quem vos ensinou a fugir da ira futura agora vai começar o nosso desafio atual que vai ser para o futuro eu vou trazer uma reflexão oferecida pelo Honório Abreu no livro Luz Imperecível e a partir desta abordagem a gente abre os painéis apesar de suas ideias normalmente afastadas das reais metas da edificação espiritual a voz do profeta como trombeta despertar as criaturas acordou o interesse daqueles que o buscavam dentre os muitos que se dirigiam a João como entre os muitos chamados hoje pelas vozes dos espíritos são poucos os que se dispõem as mudanças indispensáveis a estes abrem as portas de uma etapa que será estruturada a partir do arrependimento e do firme propósito de uma nova vida dizia-lhes raça de vibras por sua capacidade de realização embasada em firme vontade tinha o precursor suficiente autoridade para assim se dirigir àqueles elementos raça de vibras expressão forte e também usada por Jesus é uma forma de tocar a criatura adormecida e envolvida pela crosta de valores do mundo a permanecer nos séculos dissociada dos efetivos interesses do espírito imortal a víbora simbolicamente personificando as forças inferiores por sua característica astuta a rastejar no piso físico expressa em todo seu potencial a mentalidade característica de quem vive exclusivamente em termos materialistas apegados ao chão do mundo quem vos ensinou a fugir da ira futura se humildade e confiança caracterizam a vida de quem está em paz interior no cumprimento dos seus deveres a apreensão a cautela e a desconfiança revestem a personalidade de quem permanece à margem da reta conduta fugir da ira futura envolve luta e atenção constantes no sentido de reduzir ou tentar iludir a manifestação plena da lei a que todos estamos sujeitos pois bem amigas amigos que benção estar com vocês num diálogo tão expressivo tão importante nesse nosso momento nesse instante século 21 virando mais um ano estamos no dia 28 de novembro de 2020 vivendo um processo de um isolamento social preventivo profilático pelo menos assim tenta-se justificar passamos períodos complexos aonde fomos chamados para procurar o nosso próprio batismo cala fundo a frase dita por João raça de vibras pois a partir do momento em que nos colocamos como os fariseus dos novos tempos ou seja em determinados momentos nós estamos fugindo da ira futura é o que o texto está dizendo olha que complexo somos os fariseus lidamos com os fariseus vestimos capas de santidade colocamos o peso moral no outro faça isso vamos para a internet ocupando aquela posição de sensores portadores da verdade isso é complexo e isso não me faz relembrar da palavra lucifer que significa qual é a ideia lucifer na verdade é aquele que que carrega a luz não tem a luz em si é diferente do cristo que tem a a iluminação interior apresentamos essa luz exuberante mas não nos predispomos a vivenciá-la com fidelidade compreenderam aonde que a gente quer chegar essa é a nossa manifestação para fugir da ira futura quem quem vos ensinou a fugir da ira futura o que que é a ira futura esse texto é para os conhecedores do antigo testamento e vamos encontrar em vários em vários profetas livros tratando da ira de da ira futura da ira de deus e como estávamos falando que a religião antiga apresentava um deus passional que culpava julgava que premiava ou castigava a ira divina representa portanto a subjulgação dos rebeldes então se você for virtuoso você fica bem você vai ser guindado até os céus as regiões paradisíacas mas se você aí a gente já sabe o que que ia dar inferno purgatório aquela coisa toda na linguagem antiga o Hades região espiritual do sofrimento então a ira divina aplaca todo o pecado e chegar-se a um tempo em que aconteceria um grande tribunal para julgar vivos e os mortos vocês se lembram destas citações Armagedon o apocalipse era tido e havido como livro do final dos tempos aquela história toda então a ira divina está falando das forças que punem os que fogem da fé e sob o ponto de vista da religião no catolicismo foi instituído o dogma de que fora da igreja não temos ou não teria solução não teria salvação então observe como que o sistema foi construído a teoria foi desenvolvida para dizer assim Deus é um sensor rígido e ai daqueles que não observarem suas leis captaram como a teoria do medo é implantada imagine o indivíduo que cometia um erro perante a sociedade ele ficava exposto ao julgamento e a condenação inclusive do clero quando a história prodigalizou assassinatos em todos os períodos em todos os lugares com a sentença apoiada na ira de Deus que se tornou depois na mão dos sacerdotes objeto de poder pessoal parece que o assunto não está não está desenvolvendo e ele sugere até algumas vibrações complexas a gente fica um pouco incomodado mesmo sabe por quê porque nós não estamos falando só da história que a gente leu nós estamos traduzindo passagens que nós vivemos seja porque fomos vítimas em algum tempo ou porque nós usamos desta prerrogativa para condenar alguém face aos seus comportamentos e nos dias atuais isso está tão impregnado na nossa intimidade que a gente faz juízo de valor com muita facilidade tanto é verdade que foi Jesus quem disse imaginemos dois mil anos atrás não julgueis para não ser julgado aí ele diz assim eu a ninguém julgo embora o meu juízo seja bom ele está dizendo assim para avaliar uma situação é necessário ter conhecimento de causa saber o que move e a gente sabe que as causas não estão apenas no aqui agora remontam ao passado também compreenderam e a gente vai caminhando com o evangelho com o espiritismo até a gente aprendeu uma equação muito especial oferecida pelos filósofos para Allan Kardec que nos apresenta com muita simplicidade que o juiz a ira o privilégio culpa punição e etc na verdade não está fora está dentro o tribunal da consciência é que faz a avaliação e essa avaliação não é pelo ato a avaliação da consciência é pela intenção olha o que eu vou dizer então o que interessa para a evolução espiritual não é o que você faz é o que a intenção que está por trás do ato compreender vou dar um exemplo eu atendi um caso de uma companheira que estava sofrendo muito porque ela teve um descuido e um um bebê caiu do trocador ela entrou em pânico a criança foi socorrida sem nenhum problema sim não teve nenhuma repercussão embora o susto mas a a mãe ficou extremamente abalada e ela não se conformava por ter distraído e nesse átimo de tempo a criança caiu bom no momento você não tem como dizer para a pessoa não ficar daquele jeito que é a realidade dela ela precisa dar uma direção em alguns casos precisa até de escoar porque senão internaliza e não fica bom depois vai ter que drenar terapêuticamente falando mas o consolo o evangelho calma vamos orar os bons espíritos estão presentes vai dar tudo certo ah você me ajuda a orar é lógico vamos agora e vamos orar juntos e oramos e aquele ambiente mental foi mudando fluidos bem fazejos os espíritos atuam parece que é um caso simples mas o bem feitor espiritual atua em todas as situações onde há necessidade real não periférica pois bem aí por fim ela estava tranquila e eu disse olha os espíritos me informam que você possa ter uma noite de sono tranquila que eles vão cuidar do seu bebê os espíritos já tinham me dito que o bebê não tinha problema nenhum mas eles estavam ali realmente cuidando e amanhã você vai ter uma boa notícia a pessoa se sentiu revigorada confortada estimulada e apaziguada dormiu quando foi pela manhã acordou muito bem e graças a Deus os médicos me disseram que a criança não tem nada mas ou seja o atendimento espiritual se fez e se fará sempre quando nós pedimos e nos fazemos merecedores no sentido de abrir o coração de forma que a gente tenha condição de recobrar a lucidez a lucidez entender e agir agir para superar aquele transe momentâneo mas nós podemos impedir isso quando a gente cria essa ira porque a ira o furor divino ele também é avocado por nós quando acreditamos em punições quando valorizamos a culpa o medo quando acreditamos em fantasma vamos passar adiante para não não ficar andando em ciclo então nós voltamos ao texto porque ele é muito emblemático observem bem os fariseus se comportavam como víboras nós também e quando Jesus veicula os fariseus a raça de víboras o que ele está dizendo histórica histórica e filosoficamente falando ele está dizendo olha vocês estão sendo filhos da víbora da serpente a serpente do antigo testamento que vira víbora qual foi o papel da serpente jogo de sedução pode comer do fruto não tem problema dá um jeitinho aqui no Brasil a serpente ela caminha por todas as regiões graças a Deus nesses oito mil quilômetros de costa de quilômetros quadrados aliás tem serpente para todo lado como é que ela se chama o errado que é o certo a gente dá jeitinho brasileiro é brasileiro levar vantagem certo lembram desta frase da década de 70 você tem que levar vantagem certo é a serpente essa serpente ela é silenciosa sedutora sagaz ela se traveste de várias expressões tem hora que ela é as expressões da sexualidade tem hora que ela é expressão da vaidade tem hora que ela se apresenta com sinais do orgulho da presunção essa serpente nos convida a sair do centro do foco do princípio do norteamento esta serpente dá muito trabalho agora o interessante porque a pergunta feita por João Batista quem vos ensinou a fugir da ira futura a dizer o seguinte que existe um mecanismo aí que nós estamos alimentando para escapar fugir quem ensinou na verdade é o que que na nossa intimidade está sendo acionado para a gente fugir do certo do correto essa semana tivemos um estudo sobre o diálogo de kardec com o estoicismo nesse trabalho nós fomos chamados para refletir sobre a questão da medida a filosofia é buscar a sabedoria a palavra filosofia foi criada por Pitágoras o grande Pitágoras Pitágoras que bebeu na fonte dos primeiros filósofos gregos como Tales de Mileto depois foi peregrinar no Egito e na Índia por lá ficou por mais de 20 anos e depois ele volta para fundar a sua escola e se tornar um grande gigante nos dando os números nos dando reflexões sobre a monoda celestial a unidade indivisível que é o espírito incorruptível foi Pitágoras então o princípio inteligente do universo está no livro dos espíritos na questão 23 foi Pitágoras que começou esse papo lá atrás perguntaram para Pilates Pilates o que é a sabedoria aliás você tem a sabedoria não tem ele disse não de forma alguma a sabedoria pertence aos deuses a divindade nós somos amigos da sabedoria tentamos ficar próximos e aí ele criou a palavra filosofia filosofia é o amor à sabedoria porque se é amizade pressupõe amizade amor e justiça amor no sentido de sentimento mas um sentimento justo um sentimento adequado lembram que a gente de vez em quando afirma que quando você ama uma pessoa primeiro você tem que amar a verdade não amar a pessoa apenas porque se você amá-la você pode em um dado momento de fraqueza fazer fazer-se cúmplice cúmplice é uma palavra que é ajustada para a imperfeição porque quando vamos dialogar sobre virtude não tem cumplicidade não há cumplicidade na virtude nós somos amigos nós somos compromissados nós somos fiéis aí a gente vai dialogar com outros princípios fidelidade fidelidade traz para nós reflexões em torno de integridade o que é integridade significa estado ou qualidade de íntegro de intacto de moral de honestidade de retidão de imparcialidade de inocência inocência no sentido de pureza não é inocência no sentido de imaturidade não é isso então inocência é estarmos sempre prontos sempre com o coração aberto mas dentro dos planos da honestidade então esse é o diálogo observemos então que na filosofia já que nós citamos Pitágoras nós estamos em busca da verdade e em busca da verdade não tem negociação é em busca da verdade você quer a verdade então lembre-se que existe o ônus e o bônus que isso não tinha pensado é ué a verdade é verdade ela pode te trazer um bônus pode não a verdade te oferece o bônus mas ela te oferece o ônus o que é que significa isso ela te dá uma pérola mas ela ao mesmo tempo diz assim essa pérola é pesada você precisa de ter você precisa de se curvar para carregá-la você tem que dar o valor para essa pérola e levá-la adiante até onde ela te inspirar até onde ela for pérola a questão é que ela sempre vai ser pérola talvez o grande desafio é você valorizá-la permanentemente como uma amizade a amizade é uma pérola por que que a gente muda de amigo primeiro que a gente não deu valor real à amizade e o primeiro que apareceu se tornou seu amiguinho aliás vocês me perdoem talvez o excesso mas eu costumo dizer assim que nós temos colegas porque amigo a vida diz que são poucos você conta nos dedos a gente coloca o coração na mão de tantos e depois reclama a dizer que o amigo ele também passa por um processo de seleção você não pode entregar seu coração para qualquer um e aliás quando entregar não dê tudo parte mas a parte que você der que ela seja plena ela não é uma parte que eu vou dar só a metade não é isso então sugere que em toda relação nós temos que sempre ter cuidados porque o outro pode virar chave o outro pode se deixar de se comprometer o importante é você jamais abrir mão desse sentimento nobre mesmo que nós tenhamos a clareza que as pessoas são transitórias na nossa aventura na nossa travessia ninguém veio para ficar como você não está na vida do outro para permanecer nós temos que estagiar em muitos departamentos agora o amor verdadeiro ele sugere jamais nós vamos deixar de amar aqueles que se foram que estão ou que vão chegar desde que o sentimento sagrado seja colocado na prateleira principal das nossas preferências e na verdade do nosso investimento porque se você deixar de investir isso estiola a plantinha morre se você não cuidar vivemos num mundo dual então não podemos deixar de conectar com o principal que é o mundo moral por isso o assunto do esforço esse esforço renovador ele está muito presente hoje como esteve ontem e estará no amanhã por isso é que Jesus disse glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade o arrependimento muito importante agora eu sugiro que você e eu nós não entremos nessa vibe de que temos muito que arrepender não é assim que funciona o arrependimento é uma percepção que vai gerar um movimento importante se a percepção ainda não brotou ela não tem sentido ser debatida o que eu quero dizer com isso a gente trabalha com o resultado com o fruto do que brota espontaneamente com isso eu quero dizer temos que tomar cuidado quando o assunto é evolução recapitular as experiências para avançar recapitular a experiência você não corre atrás delas ela surge quando a gente fala sobre regressão de memória é um assunto tão complexo e eu costumo dizer tem coisas que a gente não mexe e se mexer a gente perde o controle porém contudo quando brota naturalmente uma reminiscência significa que é uma recapitulação que foi acionada por mecanismos que desconhecemos mas que precisam de ser tratadas cuidadas um exemplo a sua cunhada foi lá na sua casa bateu o interfone foi dialogar com você e trouxe-lhe um problema ou seu cunhado seu irmão seu filho seja quem for não foi você que disse pra ela vem cá e me traz não ela surgiu ela apareceu a partir do momento que ela colocou na sua mão uma situação naturalmente vai brotar emoções sentimentos você pode sentir tristeza alegria raiva nojo você pode sentir algumas coisas que nos fazem entender um pouquinho do corpo da fisiologia mas uma certa repugnância moral a uma determinada atitude um fato se aconteceu significa que você está lidando com a sua reação esquece quem bateu na sua porta esquece se é fulano beltrano não nós temos que naquele momento quase que em determinados momentos isso se a perplexidade nos deixa imóvel né se fica sem ação mas em seguida nós temos que olhar num espelho e avaliar porque eu reagi assim porque essa reação está dizendo que gerou um fruto que precisa ser tratado e a reação tem a ver com as com os as escolhas com a nossa maneira de ver com as nossas atitudes no passado que constituíram uma imperfeição essa imperfeição está dando um recado eu sou azul vermelho a cor de rosa a imperfeição está falando olha estou aqui esta é a dinâmica do arrependimento significa que chegou a hora de você tratar daquele tema daquele assunto não fuja dele se ele chegou na hora certa e é um anjo se você observar ele não é uma hiena que vai vir para degradar para criar um problema para comer para se alimentar de carniça não é isso não olhe para esse animal dessa maneira porque por exemplo tanto a hiena quanto o corvo como o abutre como um urubu que se alimentam de determinados tipos de carne eles não são seres a parte na criação eles sentem prazer com o cheiro da carniça enquanto um outro animal foge porque tem nojo mas estes que se alimentam da carniça eles têm uma quantidade de enzima no estômago que lida com aquilo com a maior tranquilidade então nós temos todo tipo de alimentação tem alimentação do pombo alimentação do corvo tem alimentação do cão do gato dos insetos das moscas dos répteis cada um se alimenta com aquele produto que lhe importa nada obstante todos irão metabolizar e vão oferecer para a natureza os seus excrementos captaram? a imagem é forte a imagem é da natureza é uma imagem simples para a gente entender que nós temos que lidar com aquilo que foi metabolizado e que nós estamos colocando para fora que precisa de muito carinho de muito cuidado de muita atenção a ira divina ela tem a ver com as questões das respostas da vida hoje eu passeando pela internet me preparando para um estudo aí de repente aparece lá no youtube um vídeo com um palestrante tema tudo que você fizer vai voltar para você puxa eu tomei um susto tão grande que eu falei assim jesus eu fui na padaria hoje o que eu fiz na padaria isso é o rigorismo de uma interpretação indevida distorcida aliás embora pertinente àquele tipo de alimentação do sujeito e daquele público que o segue lá na rede social então eu não estou falando isso com demérito desclassificando porque todos estão fazendo o que podem mas um estudo na casa de kardec ele não jamais ele vai pisar nesse lagar aí nós não podemos entrar nessa tudo que você fizer vai voltar contra você a questão não é o ato é a intenção imagine uma partida de futebol você tem aquele jogador que chuta forte e um outro que não consegue chutar a média distância então um jogador de futebol que chuta forte significa que todas as bolas fortes durante a partida vai bater na cabeça dele se ele acertou a cabeça do goleiro ah me ajuda aí que infantilidade não mas você foi extremista não é porque então se eu xingar no trânsito alguém vai me xingar não é tratar o assunto um jardim de infância nós temos que falar sobre intenção que gera que aciona os reflexos o reflexo esboça a emotividade a emotividade plasma a ideia atitude a palavra e a ação pá virou a ação está registrado no livro da vida mas o que gerou essa ação foi a sua intenção a intenção foi boa foi nobre foi justo tá houve inabilidade na verbalização no momento em que você fez com que a natureza registrasse o que você fez você já perdeu a mão do processo você não tem mais controle do que você falou do que você escreveu e hoje em dia espiritualmente até do que pensou né então na verdade você tem que cuidar uma questão básica mas você vai cuidar porque vai ter uma repercussão lá fora ou você vai tratar o assunto porque você sabe que isso vai te fazer mal isso pode gerar uma imperfeição moral o que naturalmente vai te colocar numa situação de ter que reparar mas é reparar sobre o ponto de vista íntimo meus amigos ah mas eu fiz e feri ok foi intencional foi ótimo porque a sua tarefa vai ser complexa foi não não foi tão intencional não peraí ou foi ou não foi não tem meio termo então tá bom caso aberto aí eu queria mesmo beleza então do jeito que você está falando aí teve até a sofisticação você premeditou o crime então significa o seguinte que você está fugindo da ira divina você está encontrando mecanismos escapistas para não enfrentar um fato real que foi gerado por uma intenção o assunto nós não vamos fechá-lo em alguns minutos mas nós já temos elementos para começar a pensar diferente o que é arrepender é tomar consciência e agir promover pela vontade uma adesão a um novo movimento o remorso é ficar remoendo é aquele sentimento negativo que prende por isso arrependimento e remorso caminham lado a lado qual que é um problema quando vai se avaliar o comportamento de um de um psicopata geralmente eles têm uma característica de serem frios porque são frios porque desenvolvem aspectos mecanismos operacionais que coisificam ou não as coisas então nós temos determinadas regiões do cérebro que nós acionamos para tratar com coisas outras para tratar com valores pessoas a área do cérebro que é a representação da humanidade então constata-se hoje com pesquisas sérias e que vão auxiliando no conhecimento quando você vai falar por exemplo sobre preconceito o indivíduo tem um comportamento com uma prostituta e esse mesmo indivíduo tem um comportamento completamente diferente como uma irmã de caridade vou dar o exemplo as duas estão caindo da rua porque que a irmã de caridade merece mais atenção do que a prostituta ou um mendigo diferentemente de uma dama bem vestida porque que nós temos comportamentos que variam de acordo com a nossa maneira de ver a vida e estabelecer os seus valores captaram o que eu quero dizer então o assunto ele ele dialoga sempre com o que nos motiva e a motivação está relacionada com os valores por isso que como cristãos nós estamos investindo nos valores do bem Jesus dialoga com a filosofia da caridade do esforço da perseverança da indulgência da obediência pacífica e não passiva tomem cuidado quando ouvirem filósofos que não podemos ser obedientes passivos observe o que ele está querendo dizer porque ele pode estar falando seja anarquista vai lá fazer greve vai lá pichar vai brigar com o mundo porque você não pode ser não cuidado observem os textos do Emmanuel quando sugere que sejamos pacíficos se você não pacificar-se intimamente você não tem autoridade para operar lá fora estou falando que está certo que está errado cada um no seu quadrado ou no seu redondo no redondo fica melhor quadrado tem quina quina machuca de vez em quando então cada um na sua com todo o respeito mas o que vale é a gente estudar o mecanismo que impulsiona o que que está nascendo qual a intenção qual o sentimento agora o arrependimento vinculado a imperfeição moral porque o arrependimento tem a ver com o sofrimento moral só sofre aquele que está em vias de despertamento então se você verificar um indivíduo tem o mesmíssimo comportamento do outro sob o ponto de vista de uma imperfeição enquanto um aperta aquele botão estou nem aí o outro está assim meu Deus olha o que que eu fiz o outro ao invés de fazer ele tem a dúvida mas ele quase fez mas ele já conseguiu escapar e o outro passa ao lago gente vocês estão ainda presos nessa situação compreenderam como que o fenômeno é complexo iluminação o evangelho da razão atualmente na escola de João Batista que benção o precursor do cristianismo nos convidando para preparar o coração para o advento do amor do Cristo que se faz quando procuramos a sintonia e afinidade com seus propósitos sintonia é o primeiro passo se interessar por se aproximar da fonte e naturalmente nos encantamos pelo acolhimento pela bondade pelo carinho do mestre sempre pronto para nos atender por isso disse vinde a mim vinde a mim todos e nós estamos indo graças a Deus criando então a sintonia mental ficamos inebriados estimulados para pôr em prática brota aí o primeiro movimento da gratidão reconhecimento isso é virtude só que a gente começa de vez em quando esquece abandona deixa para depois hesita tem medo ficamos cheios de dedos de escrúpulos eu não consigo eu não tenho merecimento aí novamente o Cristo nos acolhe aí agora vai e a gente sai e aí surge João Batista que dá as mãos e ele fala arrependei-vos ou seja reconheçamos o reino de Deus que se aproxima e que ele já é percebido e o reino de Deus está dentro da gente que benção nos sentirmos participantes destas destas propostas que tem muito a ver com um mundo que todos sonhamos um mundo melhor que começa pelo nosso aprimoramento pela nossa transformação com João Batista nós vamos entender um pouco mais do que está apresentado na questão 728 do livro dos espíritos a lei de destruição quando os espíritos responderam para Kardec dizendo que é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar pois isso a que chamais destruição não passa de transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos dentro deste movimento de profundas mudanças que estamos passando em nível íntimo e planetário nós vamos concluir o encontro desta tarde iluminação evangelho da razão agora convidando para o nosso espaço virtual e do coração o espírito Emmanuel notas de cada dia texto foi publicado no blog chicotraço xavier.com da nossa responsabilidade e a mensagem diz assim convidando você para acolhê-la no seu coração e depois refletir com calma no que remonta aos desafios que nos aguardam vamos lá convence-te de que não existem males eternos toda dor chega e passa o dia é sempre novo para quem trabalha não conserve os ressentimentos a desilusão de agora será a benção depois a dificuldade é uma escola servir é um privilégio auxilia para o bem nada reclames gritos não valem queixas não apagam dívidas tristeza inerte é sinônimo é sinônimo tristeza inerte é sinônimo de tempo perdido a paciência operosa realiza prodígios fala acendendo a luz da esperança esqueça as ofensas quaisquer que sejam agressores são doentes a serem medicados pelos recursos da bondade não menosprezes a crítica valorize os amigos respeite os adversários resguarda a consciência tranquila exerce a beneficência por dever hoje auxiliamos amanhã seremos os necessitados de auxílio não cobre esse tributo de gratidão agradeçamos as bênçãos que Deus nos concede gratuitamente prestigia a existência que a sabedoria divina te concedeu muito importante recordar que na morte todos encontramos antes de tudo aquilo que fizemos da própria vida ouvida contrariedades trabalhando e servindo sempre e a frente de quaisquer obstáculos ou de qualquer desenganos não te esqueças que o tempo de hoje continuará amanhã que Deus nos abençoe nos inspire nessa trajetória tão especial tão importante que estamos empreendendo nesse instante histórico agradecemos aos espíritos que coordenam o projeto da casa de Kardec Amélie Boudet por estarem nos oferecendo tantas oportunidades e assim chegando ao final do nosso iluminação esforço renovador nós vamos nos despedir de todos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos Ave Cristo Ave Cristo Sorria pela vida como um cristão devotado amoroso e esperançoso lembrando que mais triste que um sorriso triste é a tristeza de não saber sorrir portanto sorria mesmo que seja um sorriso triste até a próxima Música 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 Legenda por Sônia Ruberti